Na aula de hoje você vai aprender um bolso bem diferente. É o bolso embutido com design externo e zíper. Olá, tudo bom com você? Eu sou Ruthiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui agora e não sabe de nada, o vídeo de hoje faz parte da série que eu lancei aqui no canal. É uma série que tem quatro modelos de bolso embutidos. Então, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, pegue o seu material para você fazer juntinho comigo esse bolso. O modelo de hoje é bem diferente e ele é mais utilizado em bolsas, mas nada impede de você utilizar em roupas. Inclusive, eu dou essa dica na aula. Se você perdeu os outros vídeos da série, eu vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir. E agora, vamos lá para a aula. Para fazer o bolso embutido com design externo e zíper, eu vou precisar do gabarito que eu ensinei no canal, que tem pontas aqui nas laterais. Um pedaço de entretela com o mesmo formato do gabarito, um pedaço de tecido com o mesmo formato do gabarito e margem de costura em toda a volta. Um zíper, um tecido para forro, que nesse caso eu cortei com a largura do gabarito mais uns quatro dedos, depois eu vou tirar o excesso. E o comprimento do forro, eu coloquei duas alturas, o tamanho desejado e o tecido onde vai ser aplicado o bolso embutido. Eu já risquei aqui na entretela o formato do gabarito pelo lado contrário da cola, ou seja, a cola está aqui e eu risquei do lado de cá. Coloquei o gabarito em cima, risquei, só que eu aumentei um pouquinho a largura da abertura do gabarito. Por quê? Porque quando eu fiz esse gabarito no canal, eu coloquei todos com abertura de 15 centímetros. E aqui, o meu zíper, ele tem 15 centímetros, porém, ele tem metais aqui no começo e no final. Então, eu aumentei um pouquinho para na hora da costura não pegar aqui em cima dos metais. Eu aumentei mais ou menos um centímetro e meio. Aqui, nesse tecido que vai ser decorativo, eu coloquei pelo lado avesso também o risco do gabarito. Para depois eu colar a entretela já em cima aqui do gabarito no local certinho. Agora, eu vou colar a entretela no tecido com o ferro de passar. E vou virar a margem de costura do tecido para dentro em toda a volta. E aí, eu vou utilizar o gabarito para ajudar a virar. Na hora de passar, eu coloco o gabarito ali virando para dentro. Com o avesso voltado para cima na peça onde vai receber o bolso, eu marquei aqui com alfinetes onde será o centro do bolso. Aqui no gabarito, eu tenho piques no meio dele e com isso fica fácil de eu visualizar onde eu quero o bolso. E aí, os alfinetes aqui vão ficar bem no centro aqui do gabarito. Com o forro dobrado, eu marquei o meio dele com alfinetes também. E aí, eu vou colocar essa dobra em cima aqui onde estão os alfinetes. Coloco bem certinho. Então, eu vou ter aqui o forro com o avesso voltado para cima e o tecido principal também com o avesso voltado para cima. E agora, eu venho com a peça que eu já vinquei lá no ferro, colei a entretela. Eu também risquei o meio dela. Aqui, ó. O gabarito vai ficar bem no meio ali. E aí, eu vou posicionar onde eu quero a marcação. Eu posso marcar no forro aqui também, onde será o bolso aqui no sentido horizontal. E aí, fica fácil de eu posicionar em cima ali, ó. Então, aqui eu tenho a marcação do meio do bolso. E aqui também, eu vejo, até com o próprio design aqui, eu posso chegar mais pra baixo ou mais pra cima. Eu posiciono ali, e aí, alfineto. Aqui, ele não está virando muito. Então, o que que eu posso fazer? Dar uns pontinhos de alinhavo pra segurar, pra facilitar pra mim. Pra adiantar o processo, eu já trouxe a peça aqui costurada. Mas, é bem simples. Então, alinhavei primeiro as beiradas, prendendo o tecido aqui, pra não ficar soltando. Coloquei alfinetes, prendendo a peça no tecido. E costurei o retângulo. E aí, eu costurei começando em algum ponto que não seja próximo às quinas. Então, eu costurei com ponto normal. Quando chego próximo às quinas, eu diminuí a largura do ponto. Fiz isso dos dois lados. E agora, eu vou cortar aqui no meio do retângulo, em direção ao biquinho que eu fiz aqui desenhado. E vou cortar em direção a ele, e depois da ponta, eu vou cortar em direção à quina. E pra o corte ficar bem próximo à quina, sem cortar a linha, eu vou utilizar aqui um abridor de casas. Mas, é bem simples mesmo. Eu corto, quando chegar ali próximo, eu utilizo o abridor de casas, cortando da quina pra dentro do retângulo. E aí Música No local onde eu cortei, eu vou jogar esse tecido todo pra dentro dele. E quando eu fizer isso, eu tenho que observar os cantos, se não está dando pregas. Talvez só de passar o tecido assenta e não precisa de retornar com ele aqui. Porque se não resolver o problema, eu tenho que retornar o tecido pra cá e cortar um pouquinho mais nas quinas. Porque aí, nesse caso, ficou faltando aproximar o corte da costura. Só que tem que tomar cuidado pra não cortar a costura. Bom, eu vou, como eu disse, jogar o tecido pra lá, só que eu vou fazer uma costura aqui pra dar um acabamento melhor na peça. Então, eu vou esticar o tecido assim e jogar essa margem pequena que ficou aqui, vou jogá-la pra dentro lá. Vou fazer assim, ó. E vou passar uma costura aqui, ó. Não vou chegar até nos cantos, não. Vou fazer isso aqui e do lado de cá. Então, a margem de costura vai ficar pra dentro lá, ó. Assim, ó. E aí, eu passo uma costura aqui na parte do forro, não pegando no tecido decorativo. Eu já passei a costura aqui, como eu falei, embaixo e em cima aqui. E agora, eu vou jogar esse tecido todo pro outro lado. Essa costura vai facilitar pra que fique com bom acabamento. E agora, eu estou aqui com o lado direito da peça. Então, eu vou ajeitar bem o tecido, vou levar no ferro, passar, e vou alinhavar prendendo essa parte aqui no tecido. Eu já alinhavei em toda a volta da peça e vou costurar aqui na beirada do tecido, em toda a volta. Mas, antes de costurar, eu vou alinhavar também o zíper, que eu já dei uns pontinhos aqui no início dele, prendendo as duas partes pra facilitar. Então, eu vou posicionar o zíper aqui embaixo, centralizar ele direitinho ali. E vou alinhavar do jeito que ele está aqui, ó, em toda a volta aqui na beirada. Depois, então, eu vou costurar também aqui, em toda a volta. Então, eu vou colocar aqui, ó, em toda a volta. Então, eu vou colocar aqui, ó, em toda a volta. Então, eu vou colocar aqui, ó, em toda a volta. E aí, ó, em toda a volta. E aí, ó, em toda a volta. E aí, ó, em toda a volta. ficou assim, e agora eu vou dar acabamento no forno. Eu vou fazer igual eu fiz nos outros vídeos de bolso embutido, só que aqui eu estou com o bolso inteiro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou dobrar a beiradinha do tecido, assim, de fora a fora, e vou sobrepor aqui, ó. Então, eu já virei o tecido pra dentro, e aí é só costurar aqui na beirada, tanto de um lado quanto do outro. E essa costura não vai ser presa no tecido, ela é solta assim, vou até colocar um alfinete aqui. Então, eu vou levar ele na máquina e costurar reto aqui, ó, de um lado e de outro. Eu já passei as costuras nas laterais, finalizando o acabamento do forro, e aí fazendo assim fica com um bom acabamento. Eu quero fazer umas observações aqui que eu acho interessante pra você que vai fazer esse tipo de bolso. No início do tutorial, eu falei pra aumentar na largura aqui da abertura do gabarito, um centímetro e meio, pra não pegar no ferrinho aqui. Depois de finalizado, eu achei que ficou um pouquinho grande essa abertura. Então, de repente, ao invés de aumentar um centímetro e meio, você aumenta um centímetro, por exemplo. Aqui eu não quis fazer, porque eu fiquei com medo de pegar na ferragem que tem aqui. Algumas pessoas retiram esse ferrinho, mas eu não quis mexer, por isso eu fiz um pouquinho maior. Então, cabe a você decidir aí o que que você quer fazer. Outra coisa, talvez você pode achar um pouco grosseiro esse tipo de bolso pra aplicar em roupas. Na verdade, eu já vi esse modelo aqui em bolsas, mas nada impede de você aplicar na sua roupa. O que que você pode fazer aqui? De repente, diminuir o tamanho do bico, fazer um pouquinho menor, fazer também como eu ensinei esse aqui no canal, ó. Vou colocar aqui em cima pra você ver. Com a parte arredondada, ao invés de, é, ao invés de ser cumprido, é a mesma, você pode aplicar a mesma técnica. Você pode aplicar a mesma técnica nesse, como também no que eu ensinei do quadrado, ó. Importante aqui é o jeito como faz o bolso. O design, você escolhe conforme a sua vontade aí. Então, se você, de repente, diminuindo aqui, esse tipo de bolso vai ficar mais delicado. Outra coisa também, você pode colocar aqui um zíper que tem um designer mais bonito. bonito. Aqui que eu estou usando só de exemplo, não interessei em fazer dessa forma. Mas, tem muitos zíper bonito, com cursor prateado, dourado, transparente, enfim. E eu fiz uma cor, assim, contrastante pra ver no vídeo. Mas, nada impede de você colocar aqui da mesma cor do tecido, ou uma cor que combine melhor. O importante aqui é você aprender a técnica, ou seja, como faz. Depois, você vai modificando. Então, assim, eu finalizo esse bolso de hoje, que é um bolso com design externo e zíper. Eu espero que você esteja treinando. Não basta só ficar olhando. Tem que pegar aí os retalhos de tecido e treinar, tá bom? Vou deixar pra você meditar hoje, Mateus 7, versículos 13 e 14, que diz assim. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. O pastor da minha igreja contou uma pequena história que dizia assim. De um lado estava Deus, no meio um muro e do outro lado Satanás. Do lado de Deus tinha uma pessoa e em cima do muro tinha outra. A pessoa que estava do lado de Deus perguntou pra Deus. Senhor, e esse aí que está em cima do muro, não decide qual lado vai ficar. E aí Satanás gritou de lá. Fique tranquilo, o muro é meu. Seria cômico se não fosse trágico, né? É uma história que reflete muito na nossa vida hoje. Existem aquelas pessoas que acham que não precisam de tomar uma decisão. Ou seja, vivem a sua vida tranquilamente. E às vezes até tem uma vida moral boa. Mas é preciso tomar uma decisão por Cristo. Porque se você não fizer isso, você já tomou a sua decisão automaticamente. O caminho que conduz para Cristo, ele é apertado. Ele é estreito. Você vai ter que muitas vezes abrir mão de algumas coisas. dizer não vai passar por dificuldades, né? Por perseguições muitas vezes. Mas o final é recompensador. Vale a pena se decidir. Porque viver uma vida eterna no inferno não é coisa boa. É muito triste um final desse, né? O melhor mesmo é se decidir por Cristo. Ainda que você passe aflições aqui na Terra. Mas viver ao lado de Cristo eternamente não tem preço. Que realmente essa palavra fale ao seu coração. Que Deus possa te abençoar. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas não perca o último vídeo da série. Onde você vai aprender o bolso com lapela. E não é qualquer lapela. É uma lapela que tem uma parte decorativa. Então, eu vou ficando por aqui. Mas te aguardo para o próximo vídeo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.